MÚSICA 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 Dentinho, chegou na linha de fundo, finalizou o regalo, ele ficou, olha a recuperação da vida, é gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Pega a direita, Danilo, Danilo! Vem embora o Corinthians, Ronaldo, tocou, boa bola pra Danilo! GOOOOOOOL! Danilo, do Corinthians! Roberto Carlos, jogou no meio pro Bruno César, devolução pro Roberto Carlos, faz o problema! Aplausamento, olha o xixi do gol do Danilo! GOOOOOOOL! 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 Danilo, do Corinthians! GOOOOOOOL! Moradei, recebendo aqui pelo meio, tentou o passe verde, calvou a bola pro Ed no grande lance pro Danilo, batida por cobertura, goleço! GOOOOOOOL! 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 Aparece como opção na esquerda Tem cruzamento Danilo fez a vida Danilo fez a vida Danilo fez o golaço Gol Gol Do Corinthians Danilo Um gol Alex Do Alex para o Paulinho O Alessandro vai passando aqui na direita O Willian está aberto na ponta Está aí a bola para ele Tentou o lançamento lá para a segunda trave Chegou Danilo de cabeça Gol Do Corinthians Danilo Homem de 24 anos A bola passou por ele Danilo do Corinthians Vai riscar o lance individual Puxou para o pé esquerdo Descolou o cruzamento Tentou a bicicleta ali Edson voltou o Danilo Gol 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 No Corinthians É dele É de Danilo A bola A bola Liedson Não tem ninguém no meio Ele tentou o chute Para o gol Tom pegou Largou Olha a chance do gol Do Danilo Gol Danilo do Corinthians Castan, Danilo, Jorge Henrique Liedson e Ralf Liedson e Ralf Liedson e Ralf dentro da área A bola é boa Alessandro Alessandro Alessandro, boa jogada Pegou na frente Fez o cruzamento Olha o Danilo De cabeça Gol Do Corinthians É dele É de Danilo Tem dor com elas Bate a falta o Alex Lá para dentro da área Olha a chance do Danilo Gol Danilo Do Corinthians Goose do Corinthians Do Wilson Mano E do Neto Olha o cruzamento Bola lá para a área Danilo Dominou Bateu Goooool Do Corinthians É dele É de Danilo Emerson Pedalou Levou para a área Passou pelo Alessandro Olha o cruzamento Bola desviada Na trave Olha o rebote Paulinho Outra vez na trave Fábio Santos Ajeitou Danilo Gol Do Corinthians É dele É de Danilo Alessandro Boa bola do Douglas Romarinho Dá para chutar De primeira O Danilo Gol E o belíssimo gol De Danilo Do Corinthians O Douglas Olha o toque de cabeça Para o gol Danilo Do Corinthians Bola volta para o Jorge Henrique Lá na esquerda Danilo Trouxe por dentro Fábio Santos Passa Danilo Trouxe o pé direito A batida Gol Do Corinthians Danilo Boa bola Para o Danilo Trouxe para o pé direito GOOOOOOOL GOOOOOOOL Lindo gol de Danilo Gol do Corinthians Fora É Saiu o Alexandre Pato Ouvir a jogada aí A primeira do Jorge Henrique Chegou Tocou Bola para o Danilo Arrumou para o pé esquerdo Bateu para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Danilo Danilo Gol Do Corinthians Bola jogada Bola jogada do Guerreiro Tocou para o Danilo GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Corinthians É do Danilo É do Danilo É Tadinha Aventura Vem aí o time do Corinthians Paulinho Jogou a bola Para o Guerreiro Ajeitou Tentou o giro Romarinho Em posição legal Paulinho Bateu Rafael No rebote Danilo GOOOOOOOL Danilo Gol Do Corinthians Recebeu de novo Guerreiro Giro Foi para o lance individual E escapou na primeira do danço Cruzamento do Fábio Santos Toque de cabeça O rebote de novo Do Danilo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Danilo GOOOOOOOL Do Corinthians Bruno Henrique A bola levantada Tem sobra Bateu Danilo GOOOOOOOL 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 Do Corinthians Danilo A cobrança do escanteio A bola fechada O toque de cabeça GOOOOOOOL 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 Bola para o Petros O toque no meio Mendoza Dominou o Mendoza Sobrou a bola lá do outro lado Olha o Danilo GOOOOOOOL 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 É do Corinthians Danilo O time do Corinthians 3 jogadores pressionando Para a mão passada Ele a chance do gol do Danilo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Danilo GOOOOOOOL 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 ún GOOOOOOOL No mano a mano com o Edson Guerreiro O levantamento feito Olha o Danilo Matéu pro gol GOOOOOOIII GOOOOOOOL GOOOOO GOOOOOOOL É do Corinthians obile O mestro Danilo O Jadson Pate Jogo fechado Danilo de cabeça Danilo Gol do Corinthians E recuando para o goleiro Piatov Olha o passo do Piatov de graça Chega o Corinthians, a bola tocada para o Danilo Gol Gol do Corinthians Danilo, camisa número 20 Bateu o Wendel lá para dentro Danilo de cabeça Para o gol Danilo Gol do Corinthians Cobrança do escanteio lá pela esquerda Vem a bola, Danilo de cabeça Gol Gol do Corinthians Salve o Corinthians Danilo É ele mesmo, coloca na D E para a bola desviou Gol É do Corinthians É do Corinthians Danilo Danilo Avelar Jogou lá na segunda Trave, bola para dentro da pequena área Gol Danilo Gol E para a bola desviou E para a bola desviou E para a bola desviou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma